Vai lá, Evadrão. Ô, Diogão, uma criança cai em piscina e é salva, Diogueira. Olha só, pelos bombeiros socorristas do SEAT acionados para irem até um clube, no Jardim Ideal, onde uma criança de três aninhos, após um pequeno descuido dos pais, acabou caindo na piscina e por pouco não acaba em tragédia, viu, gente? Seguranças do local, familiares, uma pessoa que sabia o que fazer nesse procedimento, né, Diogo? Tem que fazer a respiração boca a boca, fazer a massagem cardíaca, fez os primeiros socorros, reanimou a criança, chegou aí o SEAT, o Soldado Magno, mais uma reanimação e a criança encaminhada ao hospital infantil. Evidentemente, né, Diogão, que desespero total, né, para a família, para os funcionários ali desse clube, mas todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. Você descuida a fração do segundo, Diogo? Eu estava no aeroporto de Guarulhos, há duas semanas, três semanas, só observando uma criança brincando. Sabe aquelas lojas que tem no aeroporto? Criança pequenininha, a mãe junto e segurando na mão. Na escada rolante? Não, não, brincando ali numa loja dentro do aeroporto, o aeroporto cheio. E a mãe com a criança na mão, segurando. Criança é uma coisa mais linda. E eu com a esposa observando, e ia junto, e ela olhava e pedia isso, pedia aquilo, e a mãe ali. Daí chegou a hora de pagar, que ela comprou uns negocinhos, a mãe foi pagar. Daí largou a mão da criança para pegar na bolsa o dinheiro, é fazer isso daqui, tum, tum, e pegar de volta. É fração de segundos. Largou, pegou, a hora que ela voltou, cadê? E eu de longe olhando, eu vi para onde a criança foi. Daí a gente alertou, ela está lá, ela foi correndo lá. Evandro, um segundo e meio, a criança já está lá do outro lado da loja. Com certeza. E isso aí, é o que acontece. É o que acontece, cai na piscina. E outra, Diogo, ontem começou o verão. É aí, piscinas, praia, clubes, todo cuidado é pouco. Fração de segundos, se perde uma vida, né?